Sexta-feira, dia de Cidade e Foco Itinerante, Rádio São João Del Rey, a rádio da nossa história e a TV Campos de Minas. Hoje nós estamos no Conjunto IAPI, atendendo um convite dos moradores. Aqui viemos para nos cientificarmos do que acontece em termos de um lote que está abandonado. Ninguém sabe quem é o proprietário, se é a prefeitura ou se é o INSS, segundo a informação dos moradores. Enfim, o mato toma conta, nós temos aqui um poço artesiano que está totalmente invadido pelo mato. Esse poço artesiano na sua rede, ela já estourou, está vazando aqui pelo asfalto e enfim, o pessoal está numa situação complicada. Nós temos aqui uma senhora, dona Eliana, ela tem problema, essa senhora está convalescendo de uma dengue. Bom dia ou boa noite, né? É, bom dia. Eu queria ver se vocês vêm aqui resolver esse problema, porque nós estamos precisando, porque nós moramos aqui pertinho da faculdade. E olha para você ver que o rapaz aqui está filmando, é uma mataria, está cheio d'água, eu estou de dengue e nós queremos providência. Vê o que vocês poderá fazer para nós, que nós precisamos de dar um jeito de arrumar uma pessoa para capinar aqui, passar um trator, entendeu? E resolver esse problema, senão vai ficar muito difícil. Muito obrigada, eu espero que vocês resolvem esse problema para nós. Muito bem, o pedido dos moradores, ele tem fundamento. Doenças que são produzidas por essa situação aqui e coisas graves, eles mandam capinar, aí logo chega e aparecem os donos. Tem aqui uma outra senhora. Bom dia, estou falando do negócio do capim aqui também. É porque eu não fui lá reclamar no barracão, na prefeitura, conversei com o Fuxato, não resolveu nada. O que vai resolver aqui? Está cheio de criança aqui, tem uma senhora de idade aqui, está cheia demais perto da casa dela. O que vocês vão resolver? Muito bem. E nós temos aqui, quem nos convidou para que nós viéssemos aqui, a senhora Nilza. Ela tem um profundo conhecimento dessa situação. Dona Nilza, e a situação, dona Nilza? A situação aqui é precária. Um joga para um, outro joga para outro, não sabe se é do NPS, se é da prefeitura. Então, precisa urgentemente arrumar isso aqui. E a coisa aqui está feia, tem cobra, tem largato, tem rato, tem o mosquito da dengue. Nós estamos cheios de focos da dengue aqui e ninguém faz nada. E a gente, para denunciar a gente, quando a gente limpa, pega o dinheiro da gente para limpar, tem. Tem uns denunciadores aqui que denunciam a gente. Mas para vir arrumar e tomar providência, ninguém vem. Dona Nilza, a senhora nos informou que vocês contrataram aqui umas pessoas para virem fazer essa faxina, vocês pagando aí, do bosto de vocês. Quando começou a faxina, logo apareceram os donos aí e mandou parar. Isso, aí vieram os três carros aqui e mandou parar, mas a gente, ele disse que é do NPS. Mandece, mandou parar, mas a gente não parou, a gente continuou, fez e disse que ia ressarcir a gente. Até hoje não ressarciram. Mas a gente nem queria o ressarcimento, não. A gente queria era limpar mesmo, porque aqui é muito mosquito. Vocês não têm noção, gente. É só quem mora aqui para saber a situação da gente como que é. A nossa situação é muito ruim. Muito obrigado, Dona Nilza. Muito obrigado. É isso aí. Vocês estão vendo pelas imagens que nós estamos mostrando para vocês, o relato dos moradores, que realmente é uma situação bastante complicada e é uma situação que nós não sabemos quando as nossas autoridades terão a oportunidade de tomar as devidas providências, não é? Este é o Cidade em Foco na TV, que tem produção de Marcos Bastos, a parceria com a ARPA, a Associação Regional do Campo das Vertentes, também a nossa querida Rádio São João del Rey, a rádio da nossa história. Falamos daqui com o nosso companheiro e amigo cinegrafista, o grande Aridelson Rezende. Obrigado.